Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma A Barra da Leste Aí, o qual que é a nossa ideia é vindo na voz, é o nosso vibe porque é o final, família Oh, 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 oh Oh, a rima é um suspiro de inspiração, por isso que eu vou inspirar, vai sair meu coração Nessa rima eu vou trazendo, improvisado eu vou dizendo, você tenta e tá vendo que cê não tá desenvolvendo Esse é freestyle real, a rima é eficaz, freestyle real, diferente de quem faz por uns reais E a rima que eu vou fazendo não se engana, ou faz por reais não Mas ganha uma grana, ganha uma grana, ganha uma grana e no final você se engana Tenta paga de saque, mas no final cê só reclama que é de atendimento, não é pronto o momento No final das contas, não vai sobrar o segundo tempo, sabe por que eu vou fazendo e eu prospero Não vai sobrar o segundo tempo, pra você sobra dois a zero Não é zerado, tem respaldo, zerado, pergunta pros MC que já encaro para o meu saldo E não é saudão, por isso que eu faço essa improvisação Você falou que vai tirar o seu coração Eu te pôr minha cabeça pra não ter inspiração Porque hoje em dia é difícil uma motivação É você pecar e já tá focando no perdão Essa aqui é a fruta, é esse teu momento Por isso cada rima eu tô nesse movimento Sem esquecer a parada, que eu não tô errada Eu não tenho problema, conta com cara zerada Só que por isso, cê sabe é sem esperança Quem corre pro Gana e Gana acaba morrendo em ganância Parada pra essa batalha familiar E aí, sem mais delongas, barulhos pra quem gostou da cima do Vini Ai que linda, vocês bateram palmas Barulhos pra quem gostou da cima da guerra Vini Guerra Guerra 1 a 0 e tudo que vai E vozes cara e o que? colors Quem fez muitas 못 a criança Isso e isso Puxa, puxa mesmo Cante duas opção Quão que cê vaes escolher E vai morrent Vai matar Vai matar ou vai matata Só tem 2 opsão Com que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É o vem vem Uou 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 Ah, cada rima é como se eu pudesse sentir Como se você pudesse ouvir essa extensão Só que eu vim aqui pra matar MC Apenas fazer fria é minha melhor intenção Por isso que eu fiz a invenção, confessão de tudo Por isso não teve nem violação Essa é a parada funcionário pra patrão E quem faz isso aqui só pra poder quebrar padrão Por isso que eu vim nada de patriota Não estou sabendo que minha lágrima me comporta Por isso que mano eu tenho a base E hoje eu te mato mesmo tudo dentro da minha pior fase E não tem problema, cê sabe na missão Não existe derrota, não existe frustração Cê sabe a parada, que aqui não tem carro Não existe derrota pra quem já nasceu um sonhador Então é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua é princípio fundamental Você fala que com freestyle sua atenção é a melhor Sou tipo racionais, minha intenção é a pior Cê fala que eu faço improvisação e que eu erro E já tô pensando até no perdão Só que minha rima eu ultrapaço A cada eu amor e a cada perdão de novo renasso Calma, se liga eu vou fazendo a rima da pegada E cê falou que sua conta tá zerada Aqui você não vai sobrar Sua conta do Bradesco tá devendo e hoje eu vim pra te cobrar Eu vou fazendo essa rima aqui no palanque Então é rima que sai do meu sangue Sabe por que a rima eu vou fazendo o improviso E é isso daqui que eu analiso Porque a minha rima aqui não cai escassa no improvisado Já nasci vencedor mesmo, porque eu nasci favelado Muito barulho pra esse round, família Muito barulho pra esse round Obrigadão, brigadão Agora vamos que vamos Por ordem, quem começou? Barulho pra quem gostou das rimas da guerra Barulho pra quem gostou das rimas do Vini Mato e claro Muito barulho pro Vini, quem gostou E agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Muito barulho pra guerra campeã da noite É isso mesmo Então eu vou soltar aqui o mic pra vocês Só que antes nós tem um grito O pessoal conhece, o pessoal conhece Aí família, gratidão mesmo, primeiramente, tá ligado? Isso significa muito pra quem tá atrás de um sonho, tá ligado? Se você vai soltar o grito, você vai ser o fim Pode ir pra? Deixa mesmo Batalha da Leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira Batalha da Leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira Oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, ah, ah Teve um tempo que eu pensei que era em vão minha viagem Talvez seria um desperdício com pra minha passagem Só que eu lembro uma parada, rimas na bagagem Com quem tem a fé inspirada em sabotagem Isso é só um detalhe na missão Não foi mentira quando eu falei sobre a minha frustração Às vezes tem a lança, tenho que comer meu pão Às vezes meu maior inimigo é a minha depressão Mas eu escuto sempre meu coração Quando a vida é difícil, mano, eu tô fazendo a minha oração Derruba a água, mas não derruba a mágoa A vida é mais difícil Eu pisando em poças de água No fundo do poço, um desespero Fazendo rima por inspiração Mas também quero esse dinheiro Eu não sei por que eles fazem a rima por like Não arrebenta a barriga, é só viver de hype O que alimenta é comida na mesa Saber viver, saber que a vida é nossa única certeza Saber que depois daqui tem uma eternidade E eu só vou fazer rap se for pra realidade Não vou me vender e eu não vou me vendar O MC, mas melhor, vocês vão ter que inventar Porque cada rima é guerra que tá na própria front line Parece que eu durmo sonhando com punchline Eles esquecem, eles sabem o meu nome Ninguém conhece MCs atrás de um microfone Porque essa parada não é comercial Ninguém vai conhecer o que sua vida é real Às vezes sua mãe em casa chorando que cê saiu Às vezes cê chorando e sua mãe não te viu Às vezes ela perguntando onde cê dormiu E eu só pergunto do futuro do Brasil E eu não sei o que que tá acontecendo Eu não sei por que, mano, isso aqui tá tudo se envolvendo Eu sei isso daqui em caixa É porque ultimamente eu tô com alta, estima um tanto baixa Relaxa, um dia eu vou voltar E se Bolsonaro ganhar de novo aí eu vou me revoltar Mas tá tudo bem, eu faço um crime Que cada sonho seja real Até pros MCs Que cada sonho seja real 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 Que cada sonho seja real